Caio a noite Em cada disco nada melhora Porque a saudade de você a cada hora Amor tem sido a coisa muito mais importante Não há mais lua Chego a pensar que todas as noites serão assim Só haverá tempo bom, céu estrelado Quando você voltar de novo para mim Quiser agora expressar palavras ao seu ouvido Todas palavras mais românticas que existe Também ouvir você dizer amor querido Igual a mim tem chorado e tem sofrido Eu não seria nunca mais um homem triste Se fosse agora Toda esta chuva que cai lá fora ia parar Só outra chuva dentro de casa ia cair Mas nos meus olhos de alegria ia derramar Noite de chuva, noite de dor, noite de saudade Quando esta noite poderia ser a melhor do mundo Se você tivesse aqui do meu lado Que felicidade A noite de chuva poderia ser a noite da bondade Se pudesse eu com você trocar o amor mais profundo Noite de chuva, noite de chuva É madrugada e como posso amanhecer Neste sufoco, nesta agonia Então lhe peço Volte, meu bem, se não quiser me ver morrer Aparecida A CIDADE NO BRASIL